Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, tivemos troca de tiros aí em Três Lagos, aí em Campo Grande. Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital, a discussão gira em torno da segurança dos policiais penais da Penitenciária de Segurança Máxima. Durante o fim de semana, houve uma troca de tiros nas muralhas do presídio e esse fato acendeu um alerta sobre a segurança no local e também sobre a ousadia dos bandidos. O batalhão de choque da Polícia Militar foi acionado para auxiliar nessa ocorrência, que terminou com a morte de um suspeito. Essa foi a segunda morte em dez dias, em ocorrências ali próximo à Penitenciária Máxima. Segundo o André Santiago, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do Estado, alguns servidores já haviam recebido ameaças de morte. Ele afirma que os agentes perceberam uma movimentação estranha em torno do presídio, eles perceberam alguns homens ali na mata que fica em torno da Penitenciária e esses homens estavam tirando foto da torre onde os agentes ficam. Segundo ele, essa seria uma forma de identificar os agentes. Então eles foram lá averiguar e quando chegaram foram surpreendidos com tiros. Ele também afirma que os policiais penais estão se sentindo abandonados e tem o receio de que possam haver mais ataques. Daqui a pouco, no jornal CBN Campo Grande, a gente vai exibir uma reportagem completa sobre esse assunto, além do presidente do sindicato. O Fernando de Carvalho também ouviu o batalhão de choque e vai trazer todos os detalhes dessa história. E a gente espera, é claro, que tudo isso seja solucionado rapidamente para garantir a segurança dos policiais penais que fazem um trabalho muito arriscado e que é muito importante para a sociedade.